Fala, galera! Olha eu aqui de novo! Eu tô muito animada com esse quadro. E sabe por quê? Porque vocês estão participando, mandando mensagens, dizendo que gostou, que a ideia é legal. Muito, muito legal. Ah, quero dizer que a Jane, vou colocar aqui embaixo o Instagram dela, tem várias coisas para fazer troca. Ela tem mala de maternidade nova, tem ovinho para transportar o bebê no carrinho, tem também a almofada de amamentação, para vocês entrarem em contato com ela. Se você mora aqui na região de Portimão, você pode fazer a troca, se você estiver precisando de algum desses itens. Beleza? E esse quadro escambo de hoje é para falar para você, para te ajudar se você está no Brasil, querendo se organizar para vir morar aqui em Portugal, ou se você já mora aqui em Portugal e quer dicas de como economizar e também guardar seu dinheirinho. guardar de forma que ele comece a trabalhar para você e não mais você para ele. Como é isso? Ah, pois então, já se inscreve, já participa, já dá seu like, já comenta, porque aqui nesse quadro escambo, você tem muito o que aprender. E você é do tipo que tem dinheiro investido ou você é do tipo que tem dinheiro investido? Pois é, meu povo, você é daquela pessoa que não pode ver uma promoção, o nome lá oferta, desconto, leve três e pague dois, meu Deus, você fica desesperado e fica pensando, eu não posso perder essa oportunidade, quando na verdade você não precisava de nada daquilo que estava ali? ou você é uma pessoa super bem organizada financeiramente, que tem ali o seu orçamento, a sua planilha, sabe o que gastou, quanto gastou, quanto vai pagar no final do mês, sempre sobra uma reservinha para a sua reserva de emergência e se você não sabe sobre a reserva de emergência, o escambo anterior está aqui no canal, foi sobre isso, já assiste lá para você entender e saber como ter a sua reserva de emergência para quando você precisar ou se precisar, ok? E aí, coloca aqui embaixo, gasto mesmo ou então, sou controlada? Você é de qual time, tá? De qual dos dois lados? Conta aqui que a gente quer saber. Se você é aquele que está perdido, que não faz a mínima ideia do que está acontecendo aqui e nunca viu um quadro escambo na sua vida, seja muito bem-vinda. Já deixa seu like. Esse quadro é para trazer para vocês dicas de como economizar aqui em Portugal, de como sobrar um dinheiro para que você possa investir. E a dica de hoje, vem aqui os produtos de marca branca. Os produtos de marca branca, nada mais são, nada menos do que os produtos confeccionados pelos grandes supermercados. Por exemplo, essa pasta de dente, que é do Continente. Esse demaquilante, que é do Pingo Doce. Esse enxaguante bucal, que é do Pingo Doce. Esse desodorante, ou melhor, desodorizante, como fala aqui, que é do Lidl. Esse shampoo, gente, é muito legal. Ele é super incrível. Ele tem uma sensação de frescor. Então, ele faz aquela limpeza mais profunda. E ele é do Lidl. E ele é super barato. E essa pasta de dente para adultos, que também é do Lidl. E o que eu quero dizer com isso? Aqui na Europa, você pode comprar as marcas brancas, que são as marcas confeccionadas pelas empresas, brancas, mais baratas, porque elas são tão boas quanto aquelas grandes marcas famosas. E isso é uma grande forma de você economizar. Eu sei que em alguns países, aqueles que eu não vou dizer o nome, que eu conheço muito bem, as marcas brancas nem sempre são tão boas quanto as marcas famosas. Por isso, muita gente, quando vem morar aqui na Europa, às vezes fica receoso de comprar os produtos mais baratos das marcas brancas, como eles chamam, que são as marcas nos mercados, porque acha que são produtos que não prestam. Mas a verdade é que sim, que prestam, são tão bons quanto. E assim você pode economizar o seu dinheiro. Gostaram dessa dica? E nesse quadro, obviamente que não podem faltar as trocas. Hoje eu trouxe aqui duas blusas que são minhas e um vestido, que ele é maravilhoso. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem essas três peças. E se por um acaso você é daqui da região de Portimão e se interessa por alguma delas, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, no direct, para a gente negociar uma troca. Nos quadros anteriores, eu coloquei objetos para trocar. Todos já foram trocados, deu tudo certo. E eu falei pelo que eu queria trocar, mas desse eu vou fazer diferente, sabe? Porque o meu objetivo com esse quadro não é que vocês comprem o que eu quero em troca. Então, se você tem interesse por essa blusa, por exemplo, você me manda a mensagem que a gente vai ver o que você tem aí para a gente trocar. E assim, nem você precisar comprar nada e nem eu precisar comprar nada. Beleza? Também pode ser dessa forma. Se você tem coisas que está parada na sua casa, você me manda a foto do que você quer trocar, lembrando que coisas em boas condições, tá, gente? E também uma coisa muito importante, estamos vivendo uma pandemia, vamos se encontrar para fazer as trocas de forma responsável, com máscara, higienizando todas as coisas, o máximo de distanciamento possível. Então, me manda a foto das coisas que você tem na sua casa que estão paradas e você quer trocar para ter a foto anunciar lá no meu Instagram. E assim, eu vou te marcar para as pessoas entrarem em contato com você. Me manda a foto do que você tem para trocar, me diz qual é a sua região, se você é do centro, do norte, do sul, de Lisboa, de Portimão, de Faro e o que é que você quer trocar ou quando as pessoas entrarem em contato com você, você fala diretamente com elas. e negociam uma troca bem legal para a gente assim economizar dinheiro, investir dinheiro e mudar de vida totalmente. Beleza? Fiquem com Deus. Bye, bye!